O rodeio foi idealizado por Adalto Barbosa. Tudo começou como brincadeira para reunir amigos e se tornou um momento de solidariedade. A gente começou aqui na fazenda com brincadeira, sabe, treinando touro aqui na fazenda. Aí a gente pegou, tinha a ideia de fazer esse evento agora. Aí a gente convidou o Núcleo do Câncer para estar junto com a gente aqui. Aí a gente estava ajudando alguém aí, né. Quem estava no meio, como diz, gosta de gado, gosta de pecuário, isso aqui é, como diz, corre na veia o sangue. Para que o evento se tornasse ainda melhor, tudo conforme deve ser. Arena, boiada, peões e arque bancada para o público, composto por amigos, vizinhos e trabalhadores de outras fazendas. A gente está dando preferência para as pessoas que treinam aqui na fazenda. Peão regional, mineiros, Serra Nobre, Rio Verde. Claro que assim sendo, não poderia faltar o locutor que enalteceu o nível do evento. É um prazer imenso estar aqui ao lado do Adalto, irmãos Gazarina, todo o pessoal aqui da fazenda Jatobá. Um rodeio igual a esse, do nível, qualidade de peão, som e tudo mais, é muito importante. Faz tempo que a gente viaja em rodeio grande e não acontece qualidade igual está acontecendo aqui. Ronilson é veterinário e lida com os animais no dia a dia. Hoje ele apenas aproveita o momento numa festa cheia de amigos. É muito bom esse projeto que o pessoal do Adalto está fazendo aqui. A gente só pensa em trabalhar e no final de semana a gente aproveita e é uma noite linda de festa que dá um rodeio hoje. Os produtores aprovam a iniciativa de organizar o evento, participar e contribuir. O Adalto inventou esse programa aí, fazer esse rodeio. E eles gostam muito disso. E aí Itajú chamou o Núcleo do Combate ao Câncer para participar desse evento, para ajudar essas pessoas que estão mais necessitadas. E a partir disso nós ficamos mais alegres, estamos ajudando e divertindo, aproveitando o momento de alegria e sorrir bastante. A gente gosta de participar desses eventos aí, ainda mais ajudando o Núcleo do Câncer. E o grupo casarino e o Adalto são velhos amigos meus e vizinhos de fazenda aqui, para que não vim prestigiar eles aqui. Então é hora de ir para o desafio. Touros no brete, público aguardando e o show começa com emoção. O fogo desenha uma viola na arena. Orações e pedidos de proteção. Agora é aguentar alguns segundos em cima dos touros que estão sempre prontos para se livrar do peão. As boiadas são preparadas especialmente para rodeios.